Bíblia na mão, no coração e pé na missão, mês de agosto, mês vocacional, chegou a hora dos catequistas. Ah, catequista, sem vocês a igreja acaba. E qual é a identidade da catequese? A catequese é eclesial, eu não ensino, não ensino meu, é da igreja, na fé da igreja, na inserção comunitária, no engajamento eclesial. A catequese é um aprendizado do seguimento de Jesus. Catequese não é para receber sacramento. Catequese é para descobrir, amar e seguir Jesus. Catequese não é um mero cursinho, nem uma escola. É, catequese é um processo de crescimento na fé, na oração, na participação da liturgia. Catequese é uma descoberta de quem é Jesus, da igreja, da paróquia, da comunidade. Que maravilha! O catequizando, na catequese, aprende a amar Jesus e participar da igreja. A catequese, claro, ela é uma formação sistemática, orgânica, gradual, progressiva, claro. Mas antes de tudo, vai nos encantar por Jesus Cristo e despertar em nós o desejo de sermos bons e de a gente fazer o bem sem se cansar. E também a catequese vai transmitindo esse gosto de o catequizando se tornar também um apóstolo, um missionário, um evangelizador. Então, irmãos e irmãs, a catequese é uma educação também para a unidade dos cristãos, para o ecumenismo e uma motivação para o nosso compromisso social, para a transformação da sociedade, para o amor ao próximo. A catequese faz um bem imenso para a sociedade. Os cristãos não devem ser sal da terra, luz do mundo e fermento na massa? Tudo começa na catequese. Catequista, lembre-se de uma coisa. As escrituras dizem assim, quem ensina as coisas de Deus, o seu nome está escrito no céu. Olha a recompensa que Jesus dá para quem ensina o seu evangelho. Teu nome está escrito no céu e a igreja deve beijar os pés dos catequistas, porque vocês vão gerando não só novos cristãos, mas cristãos melhores e mais conscientes. Parabéns e obrigado. Fique com Deus. Fique com Deus.